E ai soberanos, isso mesmo, cheguei nessa porra. De volta com aquele quadro maroto, que nos dizem que dá azar. Mas como eu não acredito nem em azar e nem em sorte e nem em porra nenhuma. Eu resolvi voltar a fazer esse quadro. E pela 17ª rodada do campeonato brasileiro. Nós enfrenta aquele time da poltrona 36 e cada segunda divisão. Que só não vou zoar muito, porque afinal de contas eles caribaram a renovação do contrato da piada chamada Palmares. Vai passar mais um ano sem Mundial pra refletir o que fez de errado. Ou seja, ter sido fundado. Parabéns! Mas enfim. A partida será no Morumbi às 11 da manhã, só assim mesmo pra eu acordar cedo em um sábado. Infelizmente continuamos com uma pá, uma enxada, uma foice, e o caramba a 4 de desfalques. Já que nem o Raniel e nem o Lionel Pato vão jogar essa partida. Provavelmente teremos o Anthony Everton e Toró no ataque. E quanto a esse confronto, na história temos 95 partidas. Com 37 vitórias do São Paulo. 31 das bichas do Grêmio. E 27 empates. E na minha opinião a partida mais zica contra o gay mil. Foi na Sul-Americana de 2003. Em pleno centenada deles, metemos 4 a 0 na casa dos caras com nosso time reserva, KKK. Da hora a invasão dos torcedores, que ficaram puto e invadiram o campo. E correram da polícia, mais rápido que corintiano. Fantástico! Minutos do segundo tempo, foi a vez de Diego Tardelli encontrar o gol de Derley. E antes de mais nada, vamos dar aquele incentivo maroto para essa grande partida. Enfim, se não ganhar os automóveis vão conhecer a consequência de uma reação de combustão química exotérmica entre um tipo de combustível como a gasolina, e um comburente, como o oxigênio. Liberando assim luz e calor. Também conhecido como fogo. Não é ameaça. É uma promessa. Eita porra! Em outras palavras, se o São Paulo não ganhar, oleoleola, o fogo vai cantar. Brincadeira, não faça isso em casa. Faça na rua mesmo. E basicamente foi isso. E vamos ficando por aqui. Deixa o like, e se inscreva no canal. Valeu! Falou! Yeah!